É porta aberta e mulher dançando Corrida levantando no som da caminhonete Olha que é porta aberta e mulher dançando Corrida levantando no som da caminhonete Eu no meio do piseiro dançando e comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que tava Eu no meio do piseiro dançando e comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que tava Tu tá onde? Tô na roça Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando, tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando, tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando, tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Ô papai, joga pra cima que é soror de novo É porta aberta e mulher dançando Poeira levantando no som da caminhonete Olha que é porta aberta e mulher dançando Poeira levantando no som da caminhonete Eu no meio do piseiro dançando e comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que tava Eu no meio do piseiro dançando e comendo água Mulher tá me ligando, quer saber onde é que tava Tu tá onde? Tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando, tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando, tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça A mulher tá me ligando, tá onde? Eu tô na roça, eu tô na roça, eu tô na roça Para com isso mulher, que eu tô na roça Tô com os amigos aqui, comendo água Joga pra cima, joga pra cima Tô no melhor lugar do mundo, sabe por quê? Eu tô na roça Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas prometo pra você que nada vai faltar Se eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o resto cuida a Deus É só de novo Pra beber Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o resto cuida a Deus Quem vai cuidar de tudo não sou eu não Quem vai cuidar de tudo é o pai É Deus que cuida de tudo Oh papai É só de novo Os corações apaixonados Toda vez que ela me liga Eu vou logo correndo pra te encontrar Escolhe a melhor roupa, o melhor perfume Já é 23 horas, não posso atrasar Toda vez que ela me liga Eu vou logo correndo pra te encontrar Escolhe a melhor roupa, o melhor perfume Já é 23 horas, não posso atrasar Se ela me ligou, é quem sentiu saudade Tudo que vai e volta aí, ela voltou Se ela me ligou, é quem sentiu saudade Tudo que vai e volta aí, ela voltou Ela bebe e liga, ela bebe e liga Volta a fim de rapariga Ela bebe e liga, ela bebe e liga Volta a fim de rapariga Ela bebe e liga, ela bebe e liga Volta a fim de rapariga Ela bebe e liga, ela bebe e liga Volta a fim de rapariga Toda vez que ela começa a beber Ela começa com isso Para com isso, para com isso Toda vez que ela me liga Eu vou logo correndo pra te encontrar Escolhe a melhor roupa, o melhor perfume Já é 23 horas, não posso atrasar Toda vez que ela me liga Eu vou logo correndo pra te encontrar Escolhe a melhor roupa, o melhor perfume Já é 23 horas, não posso atrasar Se ela me ligou É quem sentiu saudade Tudo que vai e volta E ela voltou Se ela me ligou É quem sentiu saudade Tudo que vai e volta E ela voltou Ela bebe e liga, ela bebe e liga Volta a fim de rapariga Ela me liga, ela bebe e liga Volta a fim de rapariga Ela me liga, ela bebe e liga Volta a fim de rapariga Ela me liga, ela bebe e liga Volta a fim de rapariga Essa hora de louco Essa é pra tocar em todo o Brasil Ela bebe e liga, ela bebe e liga Volta a fim de rapariga Ela bebe e liga, ela bebe e liga Volta a fim de rapariga Ela bebe e liga, ela bebe e liga Volta a fim de rapariga Ela bebe e liga, ela bebe e liga Volta a fim de rapariga Senta, musicão, os corações apaixonados Vai ser mais um ano de um sorozão Forte abraço, minha galera forte, rime não preta, minha galera de safa Quem é? Quem é? Sorão de novo Eu tô chegando, com chicote estralando Hoje eu vou botar furano, hoje eu vou desmatelar Todo mundo tá ligado, que eu tenho dom Na cama eu sou gostoso, respeito vaqueiro bom Eu sou ando cheiroso, arrodeado de mulher O gato das gatinhas, o rei do cabaré Eu sou vaqueiro namorado, onde tem vaquejada em mulher eu vou Eu sou vaqueiro namorado, onde tem vaquejada em mulher eu vou Eu sou vaqueiro namorado, onde tem vaquejada em mulher eu vou Joga pra cima vai Eu tô chegando, com chicote estralando Hoje eu vou botar furano, hoje eu vou desmatelar Todo mundo tá ligado, que eu tenho dom Na cama eu sou gostoso, respeito vaqueiro bom Eu sou ando cheiroso, arrodeado de mulher O gato das gatinhas, o rei do cabaré Eu sou vaqueiro namorado, onde tem vaquejada em mulher eu vou Eu sou vaqueiro namorado, onde tem vaquejada em mulher eu vou Eu sou vaqueiro namorado, onde tem vaquejada em mulher eu vou Eu sou vaqueiro namorado, onde tem vaquejada em mulher eu vou Joga pra cima vai Quem é, quem é, quem é, quem é Forte abraço a minha galera do Mato Grosso A minha galera de Rondônia Tô chegando, tô chegando Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Essa hora de novo Alô, onde tô? Tô aqui com os amigos bebendo Por favor, fala mais baixo Eu me lembro, a gente tá terminado Explicações eu não te devo Mas em consideração a minha saudade Você não merecia, mas eu vou te falar a verdade Som do porta-mala tá batendo Tó vinha descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não No trancor você, tô bom, tô batendo no chão Porta-mala tá batendo Tó vinha descendo Tô aqui de corpo, mas não tô de coração Elas tão me querendo, mas eu não quero não No trancor você, tô bom, tô batendo no chão Quem é, quem é, quem é, quem é Explicações eu não te verbo Mas em consideração a minha saudade Cê não merecia mais eu vou te falar a verdade Som do porta-mala tá batendo Tô vinha descendo Tô aqui de corpo mas não tô de coração Elas tão me querendo mas eu não quero não Não trocou você, fô bom, batendo no chão O porta-mala tá batendo Tô vinha descendo Tô aqui de corpo mas não tô de coração Elas tão me querendo mas eu não quero não Não trocou você, fô bom, batendo no chão É o porta-mala batendo Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Só razão, só razão, só razão É só razão, só razão, só razão, só razão, só razão Fala de amor Sei que você não ama mais ninguém E nem quem ama tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas só de presente mais uma vez Então me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe tudo em mim Eu prometo, eu prometo Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas só de presente mais uma vez Então me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Quem é, quem é, quem é Eu sou amor de novo Se tanto apanhar Seu coração tem dor Não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem E dê uma chance pra mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Você é soror de novo Não tem jeito, não muda, não perdeu Seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Fica de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumiço, só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar E era eu, o amor da sua vida mais perdeu E era eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu E era eu, o amor da sua vida mais perdeu E era eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema meu É, será onde eu vou Não tem jeito, não muda, não perdeu Seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Fica de malandragem pra eu te ligar Saber que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar E era eu O amor da sua vida mais perdeu E era eu Que te amava todo dia mas nunca percebeu E era eu O amor da sua vida mais perdeu E era eu Que te amava todo dia mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema teu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estouro de novo Pra tocar nos paralões Fora de novo Chama que eu vou Chama que eu vou Eita, só na fé de guerra Achou que eu ia sofrer e chorar Mas você me deixou E vou te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa todo o tempo Se acalma e meu coração sossegou Bebezinha, olha só como é que eu tô Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo chorando em casa Ligando e dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo chorando em casa Ligando e dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Se quase acabou com a minha vida Joga pra cima, meu vaqueiro Joga pra cima, meu vaqueiro Joga pra cima, meu vaqueiro Quem é, quem é, quem é, quem é Bora dançar, bora dançar Achou que eu ia sofrer e chorar Mas você me deixou E vou te dar parabéns Pois você acertou Mas toda chuva passa todo o tempo Se acalma e meu coração sossegou Bebezinha, olha só como é que eu tô Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo chorando em casa Ligando e dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Bebendo com a mesa lotada de gata E você sofrendo chorando em casa Ligando e dizendo que está arrependida Mas eu não te quero nem pra rapariga Se quase acabou com a minha vida Quem é, quem é, quem é Ressona de novo Pra tocar os palos do Estou Brasil Chama que eu vou Olha o carro balançando Quem é, quem é, quem é, quem é O que que esse carro tem Quem só tava balançando Quem só tava balançando Será que é a banca do paredão Ou será que tem alguém se amando Tem um carro ali parado e também ali do lado Tá tocando paredão O carro tá subindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando Tem um carro ali parado e também ali do lado Tá tocando paredão O carro tá subindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando O que que esse carro tem Que só tava balançando Que só tava balançando Será que é a banca do paredão Ou será que tem alguém se amando O que que esse carro tem Que só tava balançando Que só tava balançando Será que é a banca do paredão Ou será que tem alguém se amando Joga pra cima O Alton Silva É show Bora, Belém de Ouro Tem um carro ali parado e também ali do lado Tá tocando paredão O carro tá subindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando Tem um carro ali parado e também ali do lado Tá tocando paredão O carro tá subindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando O que que esse carro tem Que só tava balançando Que só tava balançando Será que é a banca do paredão Ou será que tem alguém se amando O que que esse carro tem Que só tava balançando Que só tava balançando Será que é a banca do paredão Ou será que tem alguém se amando O que que esse carro tem Que só tava balançando Que só tava balançando Será que é a banca do paredão Será que é a banca do paredão Ou será que tem alguém se amando O que que esse carro tem Que só tava balançando Que só tava balançando Será que é a banca do paredão Ou será que tem alguém se amando Esse carro tá estranho Tá estranho demais Tá balançando muito Muito Olha que treta Quem é, quem é, quem é, quem é Que era bom tava guardado Se abrir a tampa do carro Vou jogar gaja de cerveja Bota em cima da mesa Chama a galera pra beber Galera se reúne É na frente do bar Tá cheio de periquete Pra lá e pra cá Olha a galera se reúne É na frente do bar Tá cheio de periquete Pra lá e pra cá Latinha na mão A maior cortição Tá todo mundo aí curtindo o sorozão Ela tinha na mão A maior cortição Tá todo mundo aí curtindo o sorozão É na praia, no bar No posto de gasolina Aumenta o som que tá lotado de menina Lá vem o Mertão Silva com a carrada de mulher Ele tá chegando direto do cabaré Olha lá vem o sorozão com a carrada de mulher Ele tá chegando direto do cabaré Retrouxe na gabine, Rafael e Marieta Tem mais duzentas em cima da carreta Retrouxe na gabine, Rafael e Marieta Tem mais duzentas em cima da carreta Alô Mariane, alô Marieta Tá pegando fogo em cima da carreta Alô, Mariane, alô, Marieta Tá pegando fogo em cima da carreta Alô, Mariane, alô, Marilu Descendo a terra embaixo, remexendo, ô, bom, bom Alô, Mariane, alô, Marilu Descendo a terra embaixo, remexendo, ô, bom, bom Tá legal, vai, dá salvação Ô, papai Se abrir a tampa do carro, vou jogar já de cerveja Bota em cima da mesa, chama a galera pra beber Galera se reúne, é na frente do bar Tá cheio de periquete, pra lá e pra cá Olha a galera se reúne, é na frente do bar Tá cheio de periquete, pra lá e pra cá Latinha na mão, a maior cortição Tá todo mundo aí curtindo o sorozão É latinha na mão, a maior cortição Tá todo mundo aí curtindo o sorozão É na praia, no bar, no posto de gasolina Aumenta o som que tá lotado de menina É na praia, no bar, no posto de gasolina Aumenta o som que tá lotado de menina Lá vem o Elton Silva com a carrada de mulher Ele tá chegando direto do cabaré Olha lá vem o sorozão com a carrada de mulher Ele tá chegando direto do cabaré Retroche na gabine, Rafaela e Marieta Tem mais duzentas em cima da carreta Retroche na gabine, Rafaela e Marieta Tem mais duzentas em cima da carreta Alô Mariane, Alô Marieta Tá pegando fogo em cima da carreta Alô Mariane, Alô Marieta Tá pegando fogo em cima da carreta Alô Mariane, Alô Marilô Descendo a terra embaixo, Remexendo Descendo a terra embaixo, Remexendo Quem é? Quem é? É sorar de novo Pra tocar nos palenóis Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Sorar de novo Chama que eu vou, chama que eu vou É domingão, mais fã de feriado Tá todo mundo descendo pra beira rio É domingão, mais fã de feriado Tá todo mundo descendo pra beira rio Debaixo da barraca, um paredão ligado Alvinha bebendo e descendo até embaixo Olha, debaixo da barraca, um paredão ligado Alvinha bebendo e descendo até embaixo Agora abre, 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 abre Descendo e que canto e batendo o bobo no chão Agora abre, abre, abre Descendo e que canto e batendo o bobo no chão As novinhas descendo e batendo o bumbum no chão Do som do fúzio do meu patrão Renan Mox O homem das fotos personalizado É domingão, vespa de feriado Tá todo mundo descendo pra beira Rio É domingão, vespa de feriado Tá todo mundo descendo pra beira Rio Debaixo da barraca, um paredão ligado Novinha bebendo e descendo até embaixo Olha, debaixo da barraca, paredão ligado Novinha bebendo e descendo até embaixo Agora abre, 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 descendo e gigante Batendo o bumbum no chão Agora abre, 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 descendo e gigante Batendo o bumbum no chão Agora abre, 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 descendo e gigante Batendo o bumbum no chão Agora abre, 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 descendo e gigante Batendo o bumbum no chão As novinhas tá chegando, tá chegando, tá chegando Essa barraca vai ficar um estouro papai, vai estourar, vai fazer sucesso Rapizadinha show Olha o Blake, vai, vai Quem é, quem é, Tito É, tem gente aí, mas eu entro descalço de peninho pra ninguém me ouvir E se você me permitir fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar, vizinho deixar a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar E se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se foi pesadelo que não é nada demais, amor gostoso é escondido dos seus pais E se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se foi pesadelo que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido de papai Tem gente aí, fazia um descanso de fininho pra ninguém me ouvir E se você me permitir fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar, a vez eu deixei a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar E se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se foi pesadelo que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais E se a porta bater, o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir E se foi pesadelo que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Uuuu Sorano Chama que eu vou Uuuu Eita, porrazinho Eita, porrazinho Eita, eita Sorano Sou vaqueiro, sou da roça Tenho razão, troça, por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela de família rica Vou fazer o que manda o coração Eu vou ficar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Já que o pai dela não me aceita e tá fugido É o que me resta Eu e meu cavalo e ela Eu vou levar ela simbora na garupa da minha cela Eu e meu cavalo e ela Já que o pai dela não me aceita e tá fugido É o que me resta Eu e meu cavalo e ela Para papai Vem, vem, multa, multa Mudar na garupa do meu cavalo, vai, vai, salar de novo Sou vaqueiro, sou da roça, tenho razão, troça, por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela de família rica Vou fazer o que manda o coração, eu vou ficar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela se embora na garupa da minha cela, eu e meu cavalo e ela Já que o pai dela não me aceita e tão fugida, é o que me resta, eu e meu cavalo e ela Olha o galo Ela usa salto 15, eu sou a dor de bota Ela é a patricinha, eu sou o baqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem meter Ela já tá na vaquejada só pra ver Ela usa salto 15, eu sou a dor de bota Ela é a patricinha, eu sou o baqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem meter Ela já tá na vaquejada só pra ver O baqueiro feito eu, um cavalo igual meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer O baqueiro feito eu, um cavalo igual meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, bestinha, dava pra ver Ela é a patricinha, eu sou o baqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sem meter Ela já tá na vaquejada só pra ver O baqueiro feito eu, um cavalo igual meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer O baqueiro feito eu, um cavalo igual meu Foi na vaquejada que seu coração tremeu Ela era a patricinha, bestinha, dava pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Mas tudo isso foi antes de conhecer Pela dia, antes de conhecer eu só nas almas Para dançar, chama, chama que eu vou Para de novo Aumenta o som, aumenta o som Bati meu chapéu empoberado Na fivela dei um trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro, de avestruz Paredão e um marralhux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, cerveja pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menudo ainda A pegada é violenta Do jeitão que ela gosta Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta Do jeitão que ela gosta Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça E a pancada do peado com a tis Vini, agora vai pra cima Bati meu chapéu empobreado Na fivela tem um trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro, de avestruz Paredão e uma ralhux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pinga pra dentro, cerveja pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menudo ainda A pegada é violenta Do jeitão que ela gosta Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta Do jeitão que ela gosta Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça E o grau que tá torrando Vai, 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 só o rosão Rá, rá, rá Rá, rai Torado Estorou Você gosta Você gosta É melhor não te ligar Só de ouvir a sua voz Esqueça o que eu prometi Pra mim mesmo Da última vez E não venha me ligar Com a velha desculpa Esqueceu alguma coisa Aqui em casa Um sapato, uma peça de roupa O brinco será Se nós dois já sabemos Onde isso vai nos levar Você gosta De me penaltizar Quando tirar sua roupa Tô cansado Desse amorzinho Meia boca Quero seu coração por inteiro Ou a cópia da chave na mesa Se não for pra dizer Eu te amo Não falei mais nada Você gosta De controlar Nos meus batimentos Se os meus arrepios Toda ação tem uma reação Tô acabando com isso Nem que eu morra de saudade Eu não vou te ligar Eu não vou te ligar É melhor não te ligar Só de ouvir a sua voz Esqueça o que eu prometi Pra mim mesmo Da última vez E não venha me ligar Com a velha desculpa Esqueceu alguma coisa Aqui em casa Um sapato, uma peça de roupa O brinco será Se nós dois já sabemos Onde isso vai nos levar Você gosta Você gosta De me hipnotizar Quando eu tirar Sua roupa Tô cansado Desse amorzinho Meia boca Quero seu coração por inteiro Ou a cópia da chave Na mesa Se não for pra dizer Eu te amo Não falei mais nada Você gosta De controlar os meus batimentos E os meus arrepios Toda ação tem uma reação Tô acabando com isso Nem que eu morra de saudade Eu não vou te ligar E você gosta, você gosta Eu tô bebendo Eu tô pagando Chega pra minha mesa Que os horas não chegou Eu tô bebendo Eu tô pagando Chega pra minha mesa Que o Neto de Boa chegou Considerado Nego rico Considerado Nego rico Considerado Nego rico Considerado Nego rico Calma meu vaqueiro Calma meu vaqueiro Calcinho da pisada Bota na galera Pra dançar Sorão de novo Sou filho de papai Sou neto de vovô Papai rei do café Vovô rei do gado Olha Sou filho de papai Sou neto de vovô Papai rei do café Vovô rei do gado Eu tô bebendo Eu tô pagando Chega pra minha mesa Que os horas não chegou Eu tô bebendo Eu tô pagando Chega pra minha mesa Que o Neto de Boa chegou Considerado Considerado Nego rico Considerado Nego rico Considerado Nego rico Considerado Nego rico Chama meu papai Vai Essa é pra tocar nos corações apaixonados Sorocilva falando de amor É bom demais Eu te amei e não te neguei Diante de todos eu te amei Eu te abraçava, carinho se dava E te beijava e você adorava Mas se você não está feliz Não diga adeus Só me peça um tempo Levo todas as lembranças que me deu E esse adeus Não vai ser pra sempre Lembra aquela foto que você me deu? No fundo não era adeus Só estuda no tempo Lembra dos beijinhos, dos olhinhos? Eu falava bem baixinho São mais dez anos pra frente Te amou Eu te amei e não te neguei Diante de todos eu te amei Eu te abraçava, carinho se dava E te beijava e você adorava Mas se você não está feliz Não diga adeus Só me peça um tempo Levo todas as lembranças que me deu E esse adeus Não vai ser pra sempre Lembra aquela foto que você me deu? No fundo não era adeus Só estuda no tempo Lembra dos beijinhos, dos olhinhos? Eu falava bem baixinho São mais dez anos pra frente Te amou Eita, musicão Pra tocar nos paredões Dono de bar que toca o Sauron Silva As vendas aumentam O limpa abaixo é gol Eita, musicão 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti